Olá pessoal, meu nome é Laia Canan, eu sou a desenvolvedora do informativo mensal do índice de custo de produção do suíno paulista e eu vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre como as movimentações do mercado impactaram o custo de produção do cevado no estado de São Paulo nesse mês de agosto. Nossa equipe detectou novamente um aumento nos custos de produção do cevado no estado de São Paulo tanto para as granjas menores com até 500 matrizes alojadas, quanto para as granjas com 501 até 2 mil matrizes alojadas dentre os motivos que justificam o aumento dos custos de produção no cevado, nossa equipe detectou um aumento nos insumos alimentares como por exemplo o farelo de soja e o farelo de trigo e como nós sabemos, nas granjas independentes, o custo de produção chega a representar de 65% a 70% do nosso custo total sendo item de maior impacto sobre o custo de produção do cevado nós pudemos observar também aí um aumento na taxa selic e na taxa de juros a longo prazo que são as taxas que nós utilizamos para remunerar o capital investido na atividade em nossas granjas representativas que compõem aí o nosso informativo de custos então essas altas de preços agropecuários que nós temos observado são aí resultados de diversos fatores como por exemplo a crise hídrica que nós temos acompanhado a questão das altas de preços internacionais, a questão da desvalorização cambial então tudo isso tem impactado no mercado cenários como esse é ainda mais importante que nós utilizemos todos os fatores de produção de maneira estratégica então a terra, o trabalho e o capital e para isso nós ressaltamos a importância da gestão e do controle de custos de produção para que a gente possa ter por ter adentro uma gestão embasada em informações reais para que a gente tenha um planejamento estratégico da nossa produção e para que a gente consiga mitigar aí essas oscilações do mercado e conseguir bons resultados então hoje o que eu tinha para dizer para vocês era isso para acessar o informativo mensal completo basta acessar o link que eu vou deixar aqui para vocês e nos vemos novamente no próximo mês um grande abraço, tchau 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 tchau